Vamos cantar uma das músicas que o Senhor me deu para aproveitizar a vida a nós mulheres. Vamos lá? Uma mulher chorando pelo jardim Perdeu a inocência, seus erros e seus fracassos Era um fardo pesado, não podia mais sorrir Uma mulher ferida numa prisão Os medos lhe atormentavam as mágoas do seu passado Paralisaram seus sonhos, deformaram a visão Vim quando a luz brilhou na escuridão As cadeias cairão, os inimigos fugirão E agora eu bezo, olho pra ela e bezo Uma filha amada do Pai A menina dos olhos de Deus Obra-prima das suas mãos Escolhida nessa geração Eu bezo uma alma curada Guerreira ousada Guerreira ousada Mulher virtuosa Vitoriona Vitoriona Uma filha amada do Pai A menina dos olhos de Deus Obra-prima das suas mãos Obra-prima das suas mãos Escolhida nessa geração Eu bezo uma alma curada Guerreira ousada Mulher virtuosa Mulher virtuosa Vitoriosa Faça isso, Senhor, ali, Natal, neste congresso Me der com as Tuas filhas, Senhor Um dia eu vi Quando a luz brilhou na escuridão As cadeias cairão Os inimigos fugirão E agora eu vejo Olho pra ela e bezo Uma filha amada do Pai A menina dos olhos de Deus Obra-prima das suas mãos Escolhida nessa geração Eu vejo uma alma curada Eu vejo uma alma curada Guerreira ousada Mulher virtuosa Vitoriosa 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 Aleluia Aleluia Glória a Ti, Senhor Aleluia Vitoriosa 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 Vitoriosa